Eu recebi uma pergunta que pode trazer um pouquinho de sensibilidade, mas nós vamos tratar com o cuidado necessário. Maria é a mãe de Deus? Esta é uma questão que vem do século VI d.C. E que tem trazido muita confusão para muita gente. Na verdade, Maria é a mãe de Jesus, o filho do homem. Jesus é a natureza humana. E ele foi abrigado no ventre de Maria pelo esperma divino, não com um espermatozoide humano. E ali as duas naturezas, a divina e a humana, se conciliaram para a eternidade. Porque ele nunca mais vai desaparecer. O Cristo Jesus e o Jesus Cristo da ressurreição estão para sempre na trindade. Mas Deus não tem mãe. Quem teve mãe foi Jesus. Mas o interessante é que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Ele sempre a tratou com muito respeito, com muita consideração, com muito afeto. Mas ele tratava como mulher. Porque isso estava apontando para uma realidade do primeiro, do que é chamado de Proto-Evangelho. Que é a primeira profecia bíblica, lá do livro de Gênesis, Quando Deus estava conversando com a serpente, ele disse, Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando entre ti, serpente, e a mulher. E entre a sua descendência, a descendência da serpente, que é a raça humana, E o descendente da mulher, que é Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa expressão que ele usou foi mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, Ele disse para Maria, sua mãe, que veio trazer um problema para ele, Mulher, o que eu tenho a ver com isto? Com essa questão de transformar água em vinho. Mas ele fez com muito carinho. E outra vez, quando ele, lá da cruz, ele olha para a sua mãe, Que está do lado da sua irmã, Maria Madalena, Maria esposa de Clos, E estava João, e ele diz para a Maria assim, Mulher, eis aí teu filho. E depois olha para João e diz, filho, eis aí tua mãe. Jesus nunca chamou a sua mãe de mamãe. Tem toda uma série de questões. Maria não é a mãe de Deus, Mas foi a mãe de Jesus para trazê-lo a este mundo. E ela é uma mulher muito especial. Eu tenho por ela uma grande consideração pelo seu caráter. E pela sua postura, porque uma jovenzinha recebe uma visita de um anjo. Ela se assusta e o anjo diz, não temas, porque você foi escolhida para ser o veículo, Para ser o vaso, onde virá sobre você aquilo que você não pode nem compreender, A sombra do onipotente. Ela não entendia, porque ela nunca tinha ido a um motel, Ela nunca tinha ido, tido relações com homem algum. Ela era virgem, mas ela disse, Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Por isso, eu a considero como um dos vasos mais preciosos. Porém, ela não é mãe de Deus, nem tampouco co-salvadora. Ela é o veículo que trouxe Jesus a este mundo para salvar os pecadores. Dos quais, diz Paulo, eu sou o principal, E eu disputo com ele o mesmo lugar, Porque foi a graça de Deus que me salvou. E eu espero que ele também salve você De toda a sua incredulidade E dos seus pecados. E que ele seja a sua vida. Fica aqui o nosso pedido Para que também você leve a sério Essa questão do nosso canal aqui. E inscreva-se. O canal, a plataforma vai trazer maior relevância para ele. E também faça o seu like, se for o caso, ou dislike. E também que você comunique, passe para frente. Você compartilhe. Até o próximo. Um grande abraço.